Afinal, por que assinar a plataforma Crianças Inteligentes? Sou professor e preciso de vídeos divertidos, bem produzidos e com conteúdo para aprender a atenção dos meus alunos que estão em casa. É só assinar www.criancasinteligentes.com.br. São mais de 300 vídeos organizados por temas como AIOU, matemática, ciências, programação e muito mais. Para nós, todas as crianças são inteligentes, cada uma no seu ritmo e forma de ver o mundo. Toda semana